O time campeão na quarta-feira também, se Deus quiser. 77, metendo o jogo na quinta porque era dia 13, lembra disso? Foi. Então, joga para a véspera de Natal. Marcelo, o time do Cruzeiro, depois do resultado de domingo, que evidentemente o empate lá no Mineirão, deu uma brecha muito grande para o Corinthians, que jogava pelo empate. O time chegou a baixar a cabeça? Não, o time não, né? Porque o Cruzeiro tem jogadores experientes, né? Acostumados com decisão, né? Eu acho que a torcida sentiu mais, né? Acho que naquele momento que a gente estava ganhando de 2 a 0, o torcedor do Cruzeiro achava que a gente iria dar uma goleada no Corinthians, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. O Corinthians fez dois gols rápidos, né? E isso dificultou um pouco. Eu acho que a gente provou o nosso poder de reação nesse campeonato, né? Contra a Palmeiras, contra a Portuguesa. E a gente acredita muito nesse título, né? Muita coisa vai acontecer ainda, né? Hoje foi um bom resultado, né? Pelo que as duas equipes apresentaram, Mas, na quarta-feira, o Cruzeiro é a sua última chance, né? Tem que dar tudo e, se Deus quiser, a gente vai dar esse título inédito para os torcedores. E você sabe, o cartão verde está na internet, a rede mundial de computadores. Para acessar o programa, o endereço é www.tvcultura.com.br. Faça perguntas para os nossos convidados. E hoje vocês viram que as mesas estão fartas, né? O cartão e o cartão lá em Minas Gerais também. O telefone é 252-6525, fax 3874-3454. E o e-mail é o cartão arroba tvcultura.com.br. Aproveite e escolha a imagem da semana. O telefone é 252-6525, o fax 3874-3454. Por e-mail não dá para você escolher a imagem, tá? Dê uma olhada nas imagens e vote pelo número. Imagem 1. Liga americana de hóquei. O jogador do Filadélfia, Roman Waft, toma um encontrão e cai. Ele levanta e dá o troco no jogador do Calgary, Ed Ward, que quebra o vidro de proteção. Ed Ward quebrou o nariz. Imagem 2. Jogos asiáticos, Tailândia e Coreia do Sul. A Tailândia venceu por 2 a 1. O gol da vitória saiu num lindo chute da lateral, sem chances para o goleiro. Imagem 3. Vem de Nevada, nos Estados Unidos. Um jogo diferente chamado Zorp. Uma bola gigante, inflável, com um maluco dentro. O objetivo, rolar pela neve até o final, sem desviar da trilha. Uma proteção garante a chegada segura. Imagem 4. Final do campeonato paulista de basquete. O Mackenzie perde o jogo para o Mogi por 2 pontos. Nos últimos segundos, Paulinho Villas-Voz recebe a bola e acerta uma cesta de 3 pontos heróica. Que dá a vitória e o título ao Mackenzie. É, realmente, o Oscar estava puxando o voto para essa imagem, mas a imagem é uma beleza. Eu vou começar pelo Oscar, meu juro. Qual será que ele vai votar? Passa, despeça, Oscar. Eu não estou a pensar. Eu acho que eu vou votar naquela do basquete. 4, o Oscar, Vladimir. É, a do basquete é emocionante. É do basquete. Marcelo? A do basquete também é uma homenagem ao Oscar. Ih, mas assim, e aí, Eduardo? Sem dúvida. Número 4. Eu acho que brilhante, né? Faltando poucos segundos, uma decisão como essa é de emocionar qualquer um. Mesmo que a gente que não participe do basquete, realmente, voto na 4. Vamos lá para Minas, vamos ver em Minas, vamos ver. E o Juca, que é jogador de basquete? Ah, o Juca, que é jogador de basquete. Jogou comigo. Começamos juntos, ficou todo mundo fora. Fique tranquilo, cara. Vamos começar pelo Zé Carlos. E aí, Zé Carlos, qual é a sua? Qual é o seu voto? É o número 4. Realmente é homenagem também ao Oscar. Piazza. É, fico a número 4. Piazza. Olha, eu fico com a 4, justificando porque o basquete também tem mostrado, assim, muita emoção, tem mostrado aquilo que é o esporte como espetáculo. Então, não só em homenagem, mas o que realmente é sentido do jogo, como ele transcorreu, eu fico com a imagem 4. Roberto. Olha, para contrariar, já que a imagem do Oscar está ganhando aí, eu vou ficar com... Já ganhou, né? Vou ficar com a imagem do bom lado da... Da Tailândia. Da Tailândia. Foi maior daqui. Carlos Alberto Silva. Olha, a imagem 4 já ganhou, né? E, pela circunstância do jogo, foi um jogo que eu acho que a Tailândia terminou com 9 jogadores. Estava perdendo, conseguiu reverter o resultado. O goleirinho também ajudou no lance do gol, mas eu fico com toda a Tailândia. O Carlos Alberto Silva está estudando, pode ver, está assistindo Tailândia e Coréia do Sul. É mole? E não é fácil ganhar da Coréia do Sul. O Juca. Olha, considerando-se que o Paulinho Vilas Boas, pela segunda vez na carreira, tem a bola do título paulista na mão e ganha, considerando-se o fato que o Oscar está aqui entre nós e foi campeão, considerando-se o fato que isso me lembra momentos da minha juventude, que diversas vezes eu fiz testes nesse esporte, Eu também vou votar na imagem 4. Yes! E você? Não, vou votar na 4. Trajou não votaria na 4. Deu certeza. Não votaria trajou, porque eu sei, você votaria na 4. Então tá bom, a 4 aqui venceu, mas vamos ver o que acontece. Sabe o mais que eu achei legal? Aquela daquele doido lá dentro daquela bola. É muito divertida aquela imagem. Muito, pra quem está vendo, né? Já pensou o cara lá dentro? Como é que ele sai de lá dentro? Prontinho, tá? O Felipe falou certo, o maluco. Tem um maluco dentro da bola. Eu queria saber o que ele ganha com isso. Não, deve ganhar uma tontura. É a única coisa que ele ganha. Tudo igual entre Corinthians e Cruzeiro, na segunda partida das finais do Brasileiro. Vamos aos melhores momentos do jogo. Bom, aí o primeiro lance, com a bola de ativa para o Didi, é uma marcação de impedimento. E não estava na mesma linha do Rio de Janeiro. Ele também? Exatamente. Aí o Cruzeiro vai tentar a saída do jogo. O Bonitas rapidamente faz o ataque. Esse é o que ele não precisava, né? Exatamente. É uma grande chance de estudar. De toca no Edilson, ele faz o gol. E a bola viria de trás, né? Mas sabe o que é? Ele está tão sem moral. Ele está lá. Fazer um gol para resolver a vida. Não é verdade. Fazer um gol, ele reverte a situação, né? Aí o Fábio Júnior, muito perigoso, como sempre. Bela defesa do Ney. Você nem se entraria, mas por via das dúvidas, ele tem que colocar para fora. Aí bola cruzada. Muito perigosa. O desvio. Faz o Cruzeiro, faz o primeiro gol. Corinthians de novo no ataque com o Marcelinho, que arrisca de longe. O Didi, grande defesa de novo. É, o Fábio Júnior. Estima a atuação do Didi mais uma vez. Maravilha. Aí o Fábio Júnior, defesa do Ney. Né? Bola do Fábio Júnior. Os dois doleiros muito bons. E o Valde, hein? É, foi da duração. Sim. Vim para o Sá, o Leandro. E de novo o Corinthians no ataque. O Rincón tentando de longe. O Pico Júnior é um moleque. É. Menino, você é. É, viu? Jogaram a T-38. Aí o Oscar está jogando aí com 40. Depois de 41, não se perigo. Aí o gol. E o gol, o Didi cabeceia, o Rincón devolve e faz o gol que foi anulado pelo Bandeira. Vamos ver de novo, né? É lá. Olha o Valdo. Olha o Valdo. Olha o Valdo. O Valdo está dando condição. Estão lá no meio, está tudo normal. O primeiro está normal. O Valdo continua ali. Continua dando condição. Um erro terrível do Bandeira, né? Que aí o Lato vai fazer o quê? Olha lá o Valdo lá, velho. Olha lá. Olha o Valdo abaixo da cabeça e vai fazer o mesmo. É uma coisa absurda. Eu aqui na dúvida, ele tem que deixar fazer o gol. Tem que deixar fazer o gol. Não, não teve. Não teve, porque ele não viu o Valdo aqui. Então ele deixa o... Eu tive certeza que não viu o Valdo. Não teve dúvida nenhuma. Olha lá, olha lá. Ele vai cair, olha. Vamos ter uma certa condição que ele não viu. Ele está dando aí o impedimento do reencontro. Uma defesa maravilhosa do Didi, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto